Olá, hoje vamos falar do primeiro método de interpretação, que é o método gramatical, também conhecido como método literal, interpretação literal. O método gramatical permite que o intérprete descubra o significado da norma jurídica enfrentando dificuldades de ordem léxica e de relação entre palavras. Em termos mais simples, poderíamos dizer que o método gramatical descobre o significado da norma jurídica a partir do sentido dicionarizado do termo. O que esse termo significa no dicionário? Então, esse método gramatical é o primeiro método justamente porque é o método que aflora quando enfrentamos, quando lemos, quando entramos em contato pela primeira vez com uma norma jurídica, com um texto normativo. A primeira coisa que a gente tem que observar é o sentido mais primário dos termos jurídicos inseridos na norma jurídica. Eu posso dar para você, pelo menos, dois exemplos do que seria esse método gramatical. O primeiro exemplo está descrito no artigo 10 do Código de Processo Penal, que versa sobre o prazo para finalizar o inquérito policial. Vejam no quadro. Diz o artigo 10, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando o prazo, nesta hipótese, a partir do dia que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Veja o que diz o dispositivo. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. O método gramatical, que é a interpretação literal, vai indagar o que são 10 dias. 10 dias é um numeral. Então, esse inquérito não poderá terminar nem com 11 dias, terá que terminar exatamente com 10 dias. Isso se o indiciado estiver preso. Então, o método literal vai dizer ele está preso ou não está preso. Se ele estiver preso, é 10 dias. E contando da onde? Contando a partir do dia que se executar a prisão, que ele estiver preso de fato. Não é do dia em que foi extraída a ordem de prisão, mas quando o sujeito está acautelado, está já com a polícia. Ou seja, quando é privada a sua liberdade. É a partir daí que conta esse prazo. Mas, o dispositivo ainda fala no caso do sujeito estar solto. Então, no caso dele estar solto, ou seja, não está privada a sua liberdade, o prazo é de 30 dias. Então, uma interpretação literal, guiada por esse método gramatical, vai ter que obedecer exatamente esses prazos que é estabelecido por esses numerais. 10 e o numeral 30. Mas existe um outro exemplo que pode ser elucidado ainda mais essa interpretação gramatical, que é uma interpretação mais simples, mais simplória. E esse exemplo está na Constituição Federal. Vejam esses dois dispositivos presentes no artigo 5º da Constituição Federal. Vejam o quadro. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Veja, eu quero que vocês observem esses termos que estão grifados em vermelho. Primeiro, a indenização tem que ser prévia. Prévia, o sentido dicionalizado de prévia, é prévia é o que vem antes. Então, uma interpretação literal ou gramatical não vai poder dizer que a indenização vai ser posterior. Não, vai ser prévia, tem que vir antes. E em dinheiro, uma interpretação gramatical não admite, por exemplo, que essa indenização seja feita em bens imóveis, ou em serviços, ou que juridicamente a gente chama in natura, ou seja, em produtos, tem que ser em dinheiro. Veja esse outro dispositivo. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Asegurado ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. Vejam esse termo em vermelho. Ulterior. Ulterior quer dizer aquilo que vem depois, posteriormente. Então, essa indenização em dinheiro, essa indenização, caso haja dano, dano é uma palavra também importante, vai ser sempre posterior e nunca prévia, nunca anterior. Por quê? Esse é o sentido gramatical, é o sentido, linguisticamente falando, o sentido sintático. Então, é isso. A interpretação gramatical é aquela que a gente, para interpretar, toma os termos jurídicos pelo seu valor de face, pelo seu sentido primeiro, o sentido que está no dicionário. E é por isso que essa interpretação é sintática. Lembre de quando vocês estudavam português, que vocês estudavam a sintaxe. O que é um adjetivo, o que é um substantivo, o que é um pronome, etc, etc. O que é um verbo. Então, é a partir desses conhecimentos sintáticos que a gente vai guiar a interpretação que a gente chama de gramatical, que é uma interpretação literal, que é a primeira interpretação. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um gostei aí e divulgue pelas redes sociais para que mais pessoas possam acessar o conteúdo desse vídeo. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!